Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes mesmo a respeito do Fortnite Battle Royale incluindo uma possível skin gratuita, quem sabe que você vai poder pegar na sua conta amanhã mesmo, então confira o vídeo aí até o final e pra começar eu quero falar do modo Trios, esse modo foi lançado no ano passado e fez bastante sucesso todo mundo gostou do modo Trios, tanto é que no ano passado também teve um torneio desse modo Diogo só que eu não sei porque até hoje o modo Trios nunca foi permanente somente por tempo limitado modos permanentes temos, modo solo, dupla, esquadrão e equipe tumulto, o modo Trios nunca foi permanente eu não sei porque, então já faz um bom tempo que o modo saiu do jogo e não voltou mais e por isso tem o pessoal se perguntando quando o modo Trios vai voltar, tá ansioso pra volta desse modo pois bem, vocês podem ficar felizes com essa notícia porque de acordo com o Licker Fire Monkey o modo Trios vai voltar muito em breve, olhem só o que ele comentou ontem lá no seu Twitter o modo Trios foi recentemente colocado no topo das playlists no API, o que significa que devemos esperar que o modo volte em breve, então se você gosta muito do modo Trios, se você jogar com seus amigos fique ligado, o modo pode voltar já nas próximas semanas, claro né, nada confirmado por enquanto apenas um vazamento mesmo assim, achei bem interessante falar aqui sobre isso e pra quem se interessa bastante por campanatos aí do jogo e tudo mais todo mundo tá ligado que no ano passado teve a Copa do Mundo do Fortnite que foi o maior torneio até o momento aí do jogo, que teve do modo Solo e do modo Duplas só que manos, tem grandes possibilidades que nesse ano vai ter a Copa do Mundo do modo Trios, tá então se você gosta do modo Trios, já fique preparado, o modo pode voltar mas como eu disse, nada confirmado, se tiver outras informações também, quem sabe sobre a Copa do Mundo do modo Trios, eu vou trazer aqui no canal para vocês, ok Mudando de assunto agora, manos, eu quero falar sobre uma especulação de uma skin gratuita que vai ser lançada amanhã no dia 14 todo mundo tá ligado que na última atualização massiva do jogo, da versão 11.50 muitas skins e itens que tem a ver com o dia dos namorados, né, foram encontrados dentro dos arquivos e que nos últimos dias alguns dos itens já foram lançados na loja mas uma skin em particular, né, que foi vazada naquela atualização, até hoje não foi lançada e ela chama bastante atenção por conta de ser 100% dedicada no dia dos namorados que no caso é essa skin épica do Candyman como dá pra ver, a skin, manos, é feita somente de coração, tá ligado é só coração, literalmente parece que são caixas de colate, né, no formato de coração então digamos que é uma skin totalmente dedicada ao dia dos namorados e se você não sabe, dia dos namorados em vários países é comemorado no dia 14 de fevereiro, amanhã, que é o Violentine's Day, correto? então, tipo assim, manos, tem muita gente comentando que essa skin vai ser um presente gratuito que você vai poder pegar na sua conta amanhã todo mundo vai poder pegar essa skin de graça porque eu tô falando isso, na verdade não sou eu, né, como muita gente na comunidade porque no ano passado, né, durante o evento do dia dos namorados todo mundo podia pegar uma Azadelta gratuita que é essa Azadelta aqui chamada Coração Alado e um detalhe, é uma Azadelta de coração, né, que você podia dar de presente pro amigo seu de graça na loja custando zero V-Bucks, ou seja, a única forma de você ganhar a Azadelta de graça no ano passado era recebendo presente de um amigo seu então nesse ano a mesma coisa pode acontecer pode ser que amanhã de noite na loja apareça a skin do Candyman custando zero V-Bucks e você vai poder dar de graça, né, como um presente a um amigo seu, tá ligado? e é claro, ele pode dar pra você também assim você vai ter uma skin de graça aí na conta e tipo assim, quando a gente tá falando de skin de graça uma vez, era uma parada quase impossível de se imaginar, né, que a Epic Games ia dar skin de graça pra nós mas no evento de Natal, né, do ano passado, eles deram duas skins gratuitas então, manos, eu não duvido mesmo que essa especulação pode ser verdade que amanhã na loja vai aparecer a skin do Candyman que você vai poder enviar de graça pro amigo seu como presente, é claro receber de algum amigo também, tá ligado? só que, obviamente, não é nada confirmado, apenas especulação e outro detalhe é que a Azadelta gratuita do ano passado, do Dia dos Namorados era uma Azadelta de coração e a skin do Candyman é feita somente de coração meio que combina os itens, né então, eu sinceramente tô até acreditando que sim essa skin vai ser lançada amanhã de graça só que, como eu disse, nada confirmado por enquanto apenas especulação aí na comunidade e um detalhe muito interessante dessa skin é que ela vai ter uma habilidade especial já foi encontrado dentro dos arquivos que ela vai ser uma skin reativa porém, toda vez que você elimina um oponente você envia uma mensagem carinhosa pra ele tipo assim, ali diz mensagem carinhosa só que eu acho, mano, que isso vai ser meio que uma parada tóxica, tá ligado? você, tipo, aparecer uma mensagem pro amigo que você eliminou ou o adversário, no caso ia ser um negócio meio tóxico e tudo mais, né mesmo assim, uma habilidade interessante dessa skin, né que possivelmente vai ser lançada já nos próximos dias provavelmente amanhã, né porque amanhã, de fato, é o Dia dos Namorados então, fique ligado que amanhã pode ter uma possibilidade da skin ser lançada de graça na loja mas, como eu disse, por enquanto, apenas especulação, tá? e, manos, olhem só eu também quero comentar nesse vídeo essa concept publicada lá no Reddit pelo usuário chamado NotchEcat acho que é assim que você fala a ideia dele eu achei muito interessante pra mostrar aqui no vídeo tipo assim, ele comentou nessa imagem uma concept de uma lista de desejos muitos de vocês devem saber o já que é, né uma lista de desejos já que tem na Steam, por exemplo lá na Steam você pode colocar vários jogos na sua lista de desejos e quando algum jogo entra em promoção vem o aviso, né, pra você então você pode entrar lá e comprar o jogo na promoção uma parada bem legal então, por que não ter a mesma coisa na loja do Fortnite? então, tipo assim todos os itens que estão na loja contando skins, picaretas, qualquer tipo de item você pode colocar uma estrelinha em cima do item que você quer colocar na sua lista de desejos então, quando tal item voltar na loja no futuro vai aparecer uma notificação na sua tela que você vai poder comprar o item, tá ligado? então, tipo assim se hoje aparecer na loja, por exemplo a skin do Caveirão, né por 1.500 V-Bucks e eu tenho hoje na conta somente 1.000 V-Bucks então, eu posso colocar o Caveirão na lista de desejos e no futuro, né quando ele voltar na loja e eu já tiver, sei lá 2.000 V-Bucks vai avisar pra mim que ele voltou então eu posso entrar no jogo, né comprar a skin bem tranquilamente só que um detalhe essa parada de lista de desejos não é somente pra notificar, né que tal item voltou na loja mas uma parada que eu achei muito legal é que você vai poder enxergar a lista de desejos dos seus amigos ou seja, você pode ir lá nas opções ele colocou ali na imagem e olhar a lista de desejos dos seus amigos então, se você tá afim de dar um presente pro amigo seu, né que você considera bastante e tal tá afim de dar um presente pro cara você pode entrar na lista de desejos dele e ver qual skin, né qual item ele tá mais afim de comprar então você espera esse item voltar na loja você compra como presente pra ele com certeza ia ser uma parada muito legal e eu achei essa ideia bem interessante mesmo e nos comentários o pessoal também gostou afinal, não atrapalharia ninguém, tá ligado ter uma lista de desejos de itens do jogo enfim achei uma ideia interessante mostrar pra vocês então deixe embaixo nos comentários se você acha, né que seria bacana ter essa lista de desejos aí lançada na loja de itens do jogo e manos, não podemos esquecer que já estamos no final dessa temporada eu nem tô acreditando que só falta uma semana pro lançamento da temporada 2 desse capítulo 2 é sério, manos faz tanto tempo que não lança uma nova temporada que eu nem sei como é que vai ser a reação da comunidade aí na quinta-feira da semana que vem tá ligado e tipo assim tem muita gente comentando agora sobre o evento ao vivo final dessa temporada é quase certo tipo 99.9% de chance que não vai ter evento ao vivo no final dessa temporada mas lembrando já teve o evento ao vivo do Star Wars teve o evento de Ano Novo então essa temporada 1 não passou em branco na questão dos eventos ao vivo mas pelo que parece não vai ter o evento final nessa temporada porque tipo assim já estamos na quinta-feira a temporada lança semana que vem e os eventos ao vivo sempre acontecem no último final de semana de cada temporada e até o momento nada foi encontrado dentro dos arquivos a não ser um áudio bem bizarro que eu já mostrei aqui no canal para vocês mas por enquanto também nada foi anunciado pela Epic Games ou seja, pelo jeito mesmo não vai ter evento ao vivo final nessa temporada uma parada bem triste mas eu sinceramente não tô tão triste assim com isso porque faz tanto tempo que não lança uma nova temporada que só pelo fato da temporada 2 vai ser lançada na próxima semana já eu já tô bem feliz com isso tá ligado? aí você me pergunta sobre a explosão da usina do cubo manos, a explosão do cubo da usina no caso possivelmente ainda vai acontecer só que pelo jeito não vai ser no evento ao vivo final da temporada pode ser que apareça do trailer da próxima temporada então pode ser né que o vazamento de Amnesty Amuscant não ocorra num evento ao vivo mas sim no trailer da próxima temporada uma parada que sim também faz bastante sentido ou seja, ainda assim pode ter relação com a história do jogo aí nas próximas temporadas mas como eu disse né pelo jeito nessa season não vai ter evento ao vivo agora já nesse final de semana ok? e por fim manos o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre bug das armadilhas ultimamente tem muita gente comentando vários bugs das armadilhas e um deles é que a armadilha de vez em quando não causa dano nos oponentes isso mesmo como dá pra ver agora nesse vídeo publicado no Reddit pelo usuário chamado Namarte96 olhem só como deu pra ver a armadilha do cara não acionou pra causar dano no oponente o oponente caiu na frente da armadilha e ela simplesmente não foi acionada um bug bem chato que acabou causando a derrota do cara aí na partilha tá ligado? e tem muita gente comentando que isso tá acontecendo direto ultimamente que a armadilha não tá causando dano que ela pode ser colocada tipo no meio aí dos cubos no meio das boxes tá uma parada bem bizarra outro bug encontrado no Fortnite espero que em breve é claro ele seja corrigido pela Epic Games mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui o que você acha de uma lista de desejos ser lançada no futuro assim como a concept que eu mostrei aqui no vídeo é claro apenas uma ideia da comunidade que eu achei interessante enfim comenta a sua opinião sobre isso também e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e também mande pra amigo seu que adora saber das notícias e novidades e pra ele ficar ligado na loja amanhã quem sabe vai ser lançado a skin do Candyman de graça é apenas uma teoria da comunidade como eu disse nada confirmado mesmo assim faz um certo sentido né quem sabe vai ser uma outra skin de graça e lançada e pra todo mundo poder pegar na conta né então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui e eu fui